Não importa como começar, o que importa é a finalidade e o seu sonho. Nós jovens temos a missão de continuar a sonhar e construir o Moçambique cada vez melhor. Diga não a comportamentos e a tendências que não são para construir uma nação unida, segura e com paz. Pense nisso.